E aí galera, aqui é o Vini, está começando mais uma partida Não, é mais um vídeo pra vocês Mas é uma partida Mas é um vídeo Mas é um partido, né? Tá, um vídeo da partida Tá, um vídeo da partida Então galera, é o seguinte Estou aqui com o meu parceiro Piel Piel Baladares Salve guys O canal dele está aqui, o link na descrição E é o seguinte Eu chamei ele porque vamos repazer o final da Champions League Real Madrid-Liverpool Real Madrid, logicamente, normal Papou mais uma 3x1 em cima do Liverpool Então, hoje, vamos repazer Você vai com o seu Liverpool E eu vou com o meu Real, Papai Cris Dominar tudo novamente aqui no FIFA Mas foi uma partida injusta com o Salah, né cara? Tinha tudo pra ganhar É por isso que a gente está aqui hoje Pra poder refazer essa partida Ó, não é querendo dar minha ideia Mas se eu perder é porque eu tenho o costume de jogar pés Não jogo FIFA Mas FIFA é o melhor, cara Mas você joga bola com o que? Joga com controle Joga com pés Então, sem blá 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 Vamos já para o jogo Real Madrid-Liverpool Tem que chamar o Ronaldo comigo Ó, vai aparecer aqui, hein? 1, 2, 3 e... Foi, vambora Aí sim, hein? Ó, aprendeu? Ah, já vai tomar um cara aqui na bola de cara Não é mais, meu cara Vem pegar na bola Isso Isso não ganha o jogo Ah, não? Por que eu dou... Por que eu estou virando, então? Olha Rapaz, foi falta Rapaz Não é minha, é minha Não, não comei Ah, Ju, não ciga isso aí, meu cara Não Não, que chama o Ronaldo Precipitado Olha como é que domina o jogo Toma, toma Ai, toma 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 Ai, meu Deus do céu Que que é isso, gente? Coloca o funk aí, produção, na moral Não Nossa, eu fico querendo fazer graça demais Eu emocionei Olha Ah, não Se eu meter a bike Nossa Mano, parece que ele não fez o gol com o Bale, mano Nossa, mano Só faltou virar aquela bike Top Mano, olha isso E quase que ele fez real Gol Gol do Bale ou o Marcelo? Oceano do céu Ai, mano Sai livre Sai livre Sai livre Sai não sou até aqui, Biel Ai, meu Nossa, que ilorado Agora é o momento mais esperado da partidora aqui, cara Agora é o momento do meu gol olímpico Quero só ver Vamos lá Olha lá De quebradinha Meu Deus, Biel Essa bola foi mais aberta Desculpa, eu estava com o jogador errado Olha, olha Olha Ai Ai Essa jogada Ai Nossa Nossa, essa jogada foi tão linda Igual um tanque cheio Eita Pra trás não, Biel Aí você me ajuda Só até aqui, Biel Se você não sabe, agora Aprende Só Com as mãos do quadril Agora eu vou entrar em campo Sai Sai Sagueirão de fazenda Sagueirão da roça Nossa, que domina Só até aqui Tudo normal Mais um tanqueio? Tranquilo Não, não é minha Agora é minha Você colocado no pé Ó, você viu? Repetiu? Você viu Você viu Ele que pulou Ele que pulou Porque ia ser golito Fih Ia Tô falando Mano do céu Pessoal, né? Meu goleiro tá deitando Ah, não Nossa Que goleiro Que goleiro De bicicleta Foi bonito mesmo Tiagão E vale a pena falar do céu Mano, que é isso Para É que é FIFA, rapazinho O gol de bicicleta não foi do Líber Ele foi o meu beiro Não, mas a gente tá refazendo o jogo O que é pra ser de verdade O gol de bicicleta do Líber Não é do real Ó, mas o jogo de verdade Ficou 3 a 1 Então o jogo já foi A sua realidade foi pra mim Vambora Começou de novo Vambora Mano, eu vou parar com essa bola Eu tô lá vendo Nossa, foi aonde aí, garoto? Foi aonde, Bel? Você não sabe Imagina eu De garfo mal Que hoje é sopa Que? Nossa Agora que eu entendi Pô, lerdo, desculpa Só até aqui, viu? Não, outro não, né? Outro? Ih, meu Deus Quase isso Mano, quase não pisou pro jogo Igualzinho Não, sem noção Eu sou muito bom no filme Pô, meu Deus Ah, não Agora se perder Vai ficar feio 3 minutos já crescem Então, se você pedir 3 minutos Você pode fazer alguma coisa que presta Até agora você só tomou o gol 3 minutos? 3 é muito Agora eu tomo mais, velho Nossa, você também Só tem esse repertório aí Ué Só até aqui Você tá perdendo Eu vou falar pela última vez Só até aqui Eu tô jogando pés Você tá no meu perreno, meu cara Só no segundo tempo Você tá no meu território Eu vou dar uma dura mesmo Vetear Porque tá doido, mano Acorda, Vini Agora, agora Não pode acontecer isso, não? Agora Bel, eu vou falar pela última vez Só até aqui, Bel Pela última vez Eu não quero repetir mais isso Agora eu vou levar essa bola Nossa Nossa, mano Posso até perder Mas esses colquinhos Nossa, moça Que isso, mano? Nossa, que golaço, mano Que pancada, mano Igual o gol No meio de verdade Agora começou a reação, hein? Não, não, mano? Sim Agora começou a reação Agora vai ter reação, velho Aqui, ó Olha o salário Só até aqui, Biel Só até aqui Nossa, que um, dois envolvente Que mexe com a mente Olha o papai Olha o papai Cris Nossa Ai Toma, Lipan Nossa Ih, mano Aqui Aqui é da virada, papai Nossa Ficou feio pra você, Biel Sim Cadê? Faz a comemoração? No bico, dou a bandeirinha Que isso, mano Só golaço Esse gol aí já tinha que ter valido por uns dois Já Ó, a minha desculpa É que eu tô com dois palentinhos só de bateria Ai, começou Começou o quê? Começou Começou o quê? Começou minha reação pra cima de você, parceiro É, goleirão Aguagem 2x1, tudo normal por aqui Não, meu Deus, então vamos embora Ai, mano Tá caindo na pressão Tá caindo Entrei na mente Nossa Olha Nossa Olha lá Nossa Já entrei na mente O time dele tá apavorado Começou com chutão Já entrou Chama o goleiro por quê? Chama o goleiro por quê? Nossa Quase Ih, caiu na pressão Você cai mesmo Olha o mané fazendo jus no nome Mané Não fiz O cara chama o mané mesmo Ah, é sério? É Ou ti Ih Pau Nossa, mano Segundo gol que eu era na cara, velho Olha o goleirão Ousadia, alegria mesmo Olha, na ousadia mesmo Olha Olha, o goleirão Que isso, mano? Olha o goleirão, mano Ah, não, mano Não é possível Viu, se eu tomar essa bola aqui Ah, já era, irmão Foi triste Perdeu? Errou ainda Quase Ah, sim Tudo normal por aqui 3x1 pra mim no FIFA 3x1 no final da Champions Real Madrid Domina tudo E como sempre O goleiro fazendo cagada, mano Ah, pico de reação ainda, velho Mano Acabou Tá no acréscimo Já era Acabou 2 gols do Cristiano Ronaldo 3 finalizações Final da Champions League 3x1 pro Real Madrid Aqui no FIFA 3x1 pra mim Com o Real Madrid Tudo normal Nada de diferente Era o que eu esperava Detalhe De virada E, como sempre Todos os convidados aqui no meu canal Tem que ter um castiguinho Normal Ah, tô com medo Não descartir Não, normal Não estamos dentro de quadro Como normal Então Vai ter que gravar no Instagram, né Que perdeu Agora você é oficialmente Meu patinho De virada Então aquele storiesinho De quebradinha Só gravando Ah, perdi pro Vini aqui E tal Eu sou o patinho dele Eu sou o seu o quê? Patinho Minha cama Deitei nele Então, galera É o seguinte Se vocês quiserem ver o stories O Instagram do Biel Tá aqui E o meu também Ele vai gravar lá E aí vocês dão uma cornetada nele lá no direct Segue ele também E comenta na última foto dele lá Que ele é meu patinho Foi muito fácil, mano De virada Só golaço Enfim Tamo junto E até o próximo vídeo